Olá meus amores, como estão vocês? Bem-vindos ao canal de Lauriane Reis e hoje eu quero trazer um vídeo especial para vocês, né? Hoje eu quero dar dicas de como você fazer para realmente ver lucro no seu negócio, tá? Mas antes eu vou fazer sim a minha propaganda, tá? Antes desse conteúdo que vocês vão ter, eu vou fazer sim a minha propaganda e dar alguns avisos para vocês. Que propaganda é essa? Eu tenho um curso chamado Mecearia Lucrativa. A minha comissão, gente, nesse curso é R$11,00, tá? Para vocês saberem, né? Vocês não estão me deixando rica com esse curso agora, tá? Mas se muita gente de vocês quiserem aproveitar essa oportunidade, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a crescerem, tá? Então mostrei aí para vocês R$500,00, mas é porque a minha comissão é do curso é pequenininha, porque eu quis fazer um produto barato para vocês, para que vocês aproveitarem. Mas assim, muita gente não dá, falou, é um produto barato, né? As pessoas querem pagar caro para depois não aprender nada, porque tem muito lugar que não ensina nada, você paga horrores e não ensina nada a vocês. E só o meu canal eu tenho certeza que já ensinou e ainda ensina muita coisa para vocês, né? Então, e outra coisa sobre os meus Instagram, né, gente? Porque acontecem muito de fazerem Instagram fake e assim você às vezes conversar com alguém, não sei. Então vou falar para vocês no Instagram que eu tenho, eu uso, tá? Eu tenho Instagram empreendedora lauriane, lá vocês têm dicas, lá vocês têm tipo e-books, é aquelas frases, aquelas fotos com frases que ensinem, dá muita dica, muito top, certo? E lá no empreendedora lauriane, no Nabil tem o meu site, que vocês podem estar acessando, tá bom? E semana passada eu tentei gravar uma aula para vocês, né? Um conteúdo muito legal, só que aqui estava muito zoada de Makita, que aqui está uma mercenaria aqui perto. E lá no comércio, eu tentei gravar, mas lá toda hora entra cliente, toda hora o telefone toca. Então, assim, às vezes eu tento, mas o vídeo não termina, igual esse aqui. Eu gravei seis minutos e cortou alguma coisa porque me ligaram e aí eu já estou começando tudo de novo, tá bom? Então, assim, continuando. Temos o empreendedora lauriane, ele é um Instagram onde a gente dá dicas, onde a gente ensina, tá? E temos o lauriane reis, rainha da mercenaria. Nesse, é o meu pessoal, tá? É o meu Instagram pessoal, onde vocês acompanham as fotos da família, onde vocês vêm meus passeios, minhas viagens, servos, fomentos e tudo mais. E eu fiz um novo, que é lauriane reis, lauri com y, tá? Porque na hora de fazer, eu estava, eu estava, como é que se diz? Tentando colocar vários nomes, já tinha, ia ficar grande, ia ficar ruim. Então, eu botei lauri com y, lauriane reis com y. Esse daí, ele tem apenas o destaque do nosso fim de ano lá no, na praia, né, de... É, na praia de Raposa, tá? Lá tem as coisas que parecem as dunas e tudo mais, tá? Então, assim, tem lá o destaque. Esse Instagram, ele vai ser especial pra postar passeios, viagens e tudo mais, tá bom? Então, eu tenho esses três e Instagram, tá? Então, vamos lá. Há dicas pra vocês verem lucro no seu negócio. A primeira dessas dicas pra vocês verem realmente lucro no seu negócio, é você saber o que que você tem em cada coisa, né? Você, com certeza, você sabe quanto você comprou algo e quanto você vai vender. Entre comprar e vender, tem um valor que é o lucro fruto, né? Que é o lucro que você tem ali, desse lucro, dessa quantidade de coisas que você vai vender, você vai tirar o operacional, vai ficar o líquido. Muita gente não vê lucro no seu negócio porque o operacional é muito grande. O aluguel, a energia, o consumo, certo? Que a pessoa tira de lá. Eu sempre tirei do meu negócio. Então, às vezes, o operacional é muito alto. A pessoa vende pouco pra um gasto grande, né? Às vezes, de energia, tem muito equipamento. Às vezes, o aluguel é muito caro. E assim, vai só consumindo dinheiro e acaba que fechando as portas. Então, você precisa de um produto chave, né? Dentro do meu curso de mercearia lucrativa, eu falo da reserva de oportunidade, que é uma coisa que a gente tem que ter também. Porque você tem que ter lucro no seu negócio pra continuar a investir no seu negócio, pra pagar suas contas, pra você ter algum lazer com o dinheiro do seu negócio. Então, você precisa visualizar esse lucro. Então, eu sempre digo, eu sempre visualizei o meu lucro. Eu sempre vi o meu lucro desde o começo, desde quando eu não tinha muito capital pra investir. Eu sempre vi o meu lucro. Mas eu sempre soube quanto que eu comprei, quanto que eu tava vendendo, certo? Então, a gente, quando a gente tá comprando um produto, a gente já tem que saber por quanto que a gente vai vender aquele produto. A gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, tem que se colocar no lugar do cliente, né? Então, assim, aqui no meu canal do YouTube tem muita coisa boa falando pra vocês sobre esse assunto, tá bom? Então, tá. Então, assim, quando eu comecei, eu não entendia de porcentagem, de margem, de marcape. Eu só entendia de valor. Um mais um é dois e acabou. Então, eu sabia que se eu comprasse uma coisa a um real e eu vendesse ela a um e cinquenta, eu teria cinquenta centavos ali, né? A gente fez uma conta muito simples da venda da água, que era a questão, né, de eu preciso vender tantas águas pra pagar o aluguel. E o aluguel é duzentos reais, né, com pouco tempo, né? Porque, assim, eu tenho oito anos de mercado, oito anos de mercadinho. Muita gente exige um crescimento. Mas, pra mim, né, o que eu conquistei foi o que eu queria. Eu queria uma mercearia pequena de bairro, num ponto próprio nosso. Então, a nossa luta foi pra sair do aluguel e comprar o nosso ponto próprio. Comprar um carro pra comprar água mais barata. Comprar motos pra ter entrega. Então, ali é só manter, é só colher. Entendeu? Não importa quantos anos vai passar. E eu acho lindo comércio tradição. Comércio que tá ali no bairro. No bairro, há muito tempo. Eu acho lindo. E eu me inspirava nisso. E eu queria ser assim. E eu realizei o meu desejo. Eu me satisfiz com o meu desejo. Eu consegui conquistar o que realmente eu queria. Então, às vezes, o sonho de um parece ser pequeno. Pra outros. Mas, pra mim, é grande. Pra mim, é especial. Pra mim, é gratidão total. Porque o que eu imaginei, o que eu idealizei, o que eu busquei, o que eu trabalhei pra ter, eu tenho. Que é uma mercearia pequena, de bairro, de tradição, ponto próprio. E com milhares de clientes. Essa semana mesmo, uma cliente perguntou. Cadê teus vídeos, Laura? Do YouTube. Eu amo. Meu marido ama assistir teus vídeos. Eu disse assim. Ai, eu tô tão decepcionada, assim, com o YouTube. Porque eu dou um conteúdo lá gratuito. Ensino o povo. Conta a minha história que eu comecei aqui um pouco. Aí, muita gente não acredita. Eu abro um vídeo na mercearia. Tem um buraco lá na prateleira. Aí, o povo começa a falar. Sendo que aquele buraco acabou de ser feito. Porque vendeu. E aquele buraco me dá tanta alegria. Porque saiu, eu vou lá e vou pegar a caixa que tá lá e vou repor. Né? E na hora que eu faço o vídeo, o povo fala aí. A alegria se transforma em tristeza, sabe? Então, é. Muito comentário de pessoas dizendo que eu não vivo da minha mercearia. Que eu vivo é de YouTube. Semana passada, eu fiz mostrando que de três em três meses, ganhar tanto e tal. E ela, não. Você não pode olhar pra crítica. Todo mundo que cresce tem crítica. Digo, é. Mas a gente, às vezes, não tá disposto a ouvir. E pra não ouvir, a gente não faz o vídeo. Não lê o comentário. Mas, graças a Deus, né? Eu tenho uma missão. E eu quero continuar compartilhando essa missão. E assim, Deus vai me ajudar a cada dia a mais não ligar pra esses comentários. Ruins aqui no canal, tá? Porque tem, não é bom, não é bom, tá? Porque quando a gente faz uma coisa de coração, a gente vai lá. A gente quer ler o comentário. A gente quer responder o comentário. Né? E você vai lá e vê. Por isso, tem muita gente que desativa os comentários. Mas eu gosto de ver as histórias de vocês. Eu quero que vocês contem as histórias de vocês. Vocês aprenderam alguma coisa aqui no canal? Conta o que vocês aprenderam. Então, assim. A nossa primeira dica foi realmente você entender quanto que é o seu número. Quanto que você tem. O que você vai fazer com isso. Certo? A segunda dica é ligar para o número atrás do produto. Lá vocês vão encontrar fornecedores. Lá vocês vão encontrar empresas que vendem mais barato pra vocês. Vocês vão comprar diretamente de fábrica. Vocês vão saber quanto sai. Vocês vão poder negociar o produto. Muito top. E no supermercado, você vai no balcão de atacado. Vai perguntar como funciona. Vai entrar no grupo de promoções. Ou do açaí. Ou do Matheus. Vai pedir para eles te enviarem promoções. Dias da semana que está em promoção. Você vai lá e aproveita. Pegou a sacada. Pegou a dica. Não adianta só ouvir. Não praticar. Tem que ouvir e fazer. Tá bom? Que aí, às vezes, não dá certo. Não dá certo. Porque você simplesmente não faz o que está sendo gratuito e dito pra você fazer. É ligar para o número do produto. Você já ligou pra quantos números atrás do produto. É ir no balcão de atacado e perguntar como funciona a venda. Se tem grupo de WhatsApp. Você já foi lá e já perguntou? Não. Então, você tem que fazer. Você tem que saber fazer isso. E outra. Quando você compra. Você decide o preço que você vai vender. E sabe quanto que você vai lutar. Você precisa precificar o produto. Porque o produto precificado é produto vendido. Isso mesmo. Quem completou, parabéns. Vendido. Então, a gente vive de vender. Vender um arroz, um açúcar, um café. E a gente precisa descobrir produtos lucrativos. Quando eu fiz o meu curso, mercearia lucrativa. Eu quis, a gente poderia vender um curso separado. Que era de máquinas de cartão. Então, eu ensino a comprar as máquinas de cartão mais barato e vender. Ensino a fazer o cadastro passo a passo, que é isso que importa. E quando eu botei esse curso, a gente podia vender separado. Mas eu botei lá para levantar uma renda extra. Agora, eu quero dar uma dica ouro. Uma dica chave. Para você que quer realmente investir mais no seu negócio, mas não ter um dinheiro para invertir. Dentro do lado custo, tem muita dica boa que você vai aprender. Mas essa dica aqui é especial, que eu vou dar para vocês hoje. Certo? É vocês tirarem cartão de crédito. Mas lá, o cartão de crédito é muito perigoso. É perigoso se você não souber usar. É perigoso se você investir, olhar uma roupa, um sapato e querer comprar. É perigoso se você não tiver controle. Então, se você já não tem controle. Se você já tem medo, então, pensa. Não precisa você fazer. Mas eu não tinha dinheiro para começar. Eu cresci com crédito. Eu cresci com boletos. E até hoje, eu mantenho meus créditos. Apesar de poder comprar tudo que eu quiser à vista. Tá bom? Para a mercearia. Mas, eu... A gente tem outras escolhas. Inverte em outras coisas. Tá? Então, assim, sobre a mercearia, ela está do jeitinho que eu sempre fiz. Né? Vamos lá, essa dica. Então, no cartão de crédito, eu vou dar aqui para vocês os bônus, né? E vou indicar aqui para vocês alguns cartões, certo? O primeiro é o cartões fáceis de aprovar. É o Crede Nosso do Mateus. O Crede Nosso do Mateus, ele libera um limite alto. Ele é fácil de aprovação. E para você conseguir esse cartão, você vai lá no Mateus e tente tirar ele, certo? Você só passa ele com sua identidade. E só passa a tarja dele e dá a sua identidade para poder passar em seu efeito. Mas, ele é um cartão muito bom. Tem outros lá no Mateus que você pode solicitar. Mas, esse daqui é bom. Então, o que você vai fazer? Se eles te liberam R$3.000,00, no exemplo, você vai comprar esses R$3.000,00 de mercadoria, tá? Você vai comprar esses R$3.000,00 de mercadoria. Você vai parcelar de três vezes, que eles parcelam de três vezes aqui, o cartão. E esse dinheiro vai girar em um mês, uma semana, 15 dias, não sei. R$3.000,00 que eu compre. Por exemplo, se eu pegar R$3.000,00 e parcelar aqui nesse cartão, esse dinheiro volta para mim, dependendo dos produtos, em dois dias. Exemplo, se eu trazer calabresa, salsicha, arroz, açúcar, óleo, caixas de chocolate, bombons, volta para mim em dois dias o dinheiro. E aí, você tem três meses para pagar. O que é que você vai fazer? Você vai aplicar esse dinheiro à vista em mercadoria que te dá desconto. Aproveita e liga para o número que tem atrás do produto e pergunta quanto que sai o fardo de arroz de lá da empresa. Eles vão te dizer, você entrega a partir de quanto? Eles vão deixar na sua porta, você vai pagar à vista ou vai mandar o Pix, né? Porque o dinheiro já entrou, já girou ali no seu negócio e você vai utilizando. Esses R$3.000,00, apesar de você ter o lucro na mercadoria, porque o Matheus não vai te cobrar nada mais por isso, ele vai te vender no crédito parcelado o mesmo preço que você pagaria à vista. Esse aqui é uma sacada muito linda para quem não tem o investimento, para quem não tem o dinheiro para investir, certo? Eu vou dizer para vocês outros cartões top, vou procurar o link, vou ver se eu consigo o link aqui para vocês, vou deixar aqui embaixo o link de cada cartão para vocês tentarem levantar uma grana para investir no negócio de vocês. Se vocês puderem até aproveitar o limite que vocês vão ganhar, porque são cartões de face e aprovação que eu trouxe para vocês, eu tenho vários, mas eu trouxe esses aqui, certo? Para vocês. O que que acontece? Vocês podem comprar no custo também, aproveitar que está baratinho, tá bom? Esse vídeo vai ajudar muito vocês. Então, gente, então esses 3 mil que você comprou de mercadoria, vendeu, se girou uma semana, duas e tal, você vai transformar em muito mais, porque você vai aprender a investir. Produtos que eu ganho muito dinheiro, como vocês já sabem, é água, bebendo massa, sem águas por dia, o lucro é muito, né? A palito de praga, eu vendo muito, vinagre, água sanitária, alguns itens de miudeza, de remédios, né? Que são naturais, líquidos, aqueles remédios naturais, né? Que tem. Eu ganho muito com isso aqui, então é uma coisa... Por exemplo, quando eu vou comprar remédio natural, eu uso o meu credit shop. Vem logo esse dinheiro, eu fico pagando para mim movimentar o cartão, criar uma... como é que se fala? Um relacionamento com o banco. O vídeo vai acabar... já tá 18 minutos, gente. Acho que eu tava com muita saudade de falar com vocês. O outro cartão, que é muito fácil de aprovação, muito fácil de usar, é o Digio, tá? Eu vou deixar o link do Digio aqui pra vocês, tá? Ele é muito fácil, muita gente conseguiu uma boa aprovação nele, certo? Pessoas com limite de R$2.500,00 de início, tá? Eu vou deixar aqui o Digio, o link pra você. Deu certo em um? Tenta o outro. Alguns podem não dar certo e outros dá. Então, se não deu certo no primeiro, tenta nos outros. O Matheus, você vai ter que tirar lá no Matheus, tá? Mas esse aqui eu vou tentar deixar o link pra vocês. O Digio. O outro é o Atacadão. Então, o Atacadão é importante aqui pra nós comerciantes, tá? Então, a gente tem aqui o Atacadão. É um cartão muito bom, certo? E pode te liberar em um limite de R$1.000,00 e pouco, tranquilamente, certo? O Carrefour, o Carrefour libera muito pra negativado, tá? Ele libera pra negativado. Tem algumas pessoas negativadas que eu indiquei e liberou tranquilo R$1.200,00, tá? Então, tá aqui. É pra você transformar em bênção, não em maldição, tá? É pra você saber usar o seu cartão e investir no seu negócio, certo? E depois a gente pode até trazer aqui assuntos pra vocês trabalhar com milha. Eu tenho tirado muitos cartões. Eu tenho que ir com vários outros cartões pra trabalhar com milhas. Então, é muito importante. E o outro cartão, gente, é o Cora. O Cora, eu não sei se eu vou conseguir o link aí pra vocês, mas ele, você cadastra o seu CNPJ. Então, é pra quem tem CNPJ, tá bom? É muito importante. E temos o do Itaú, né? Esse daqui, no caso, é o meu Itaú débito. Mas, a gente tem o Itaú crédito, certo? Porque eu não achei, não sei o que eu enfiei. Pra mostrar aqui pra vocês. Mas, eu vou deixar o link do Itaú. Eu vou deixar o link da Carrefour, do Itaú, do Atacadão, da Dijon. Não deu certo em um, tenta em outro, gente. Porque você vai investir. Faz uma... O vídeo que eu fiz lá no Instagram, Empreendedora Laureano, que o título da aula tá lá no destaque, é Comece Com o Plano na Mão. Eu falo de você ter um caderno, né? Vários cadernos. Então, eu fiz outro caderno. Então, você pode fazer o desenho do cartão, né? Você faz assim, ó. Você coloca cada cartão em um quadradinho, assim, ó. Você coloca cada cartão em um quadradinho. Um, aqui tem seis, tá? Embaixo, você bota as datas. E como que você vai trabalhar? Comece com o plano na mão, ó. Vai cair, mas tá ótimo. Tá ótimo. Eu botei cada um, quadrado a cada quadrado. Só que eu tenho muito mais cartão. Então, as minhas listas já são... Quando eu comecei, eu fiz, né? Os meus limites iniciais há muito tempo. Todos os limites já aumentaram, né? Hoje em dia, eles são maiores, graças a Deus. Mas, quando eu comecei, os limites iniciais de cartões, que eu tava estudando um curso de milhas, E aí, eu ia tirando os cartões que davam pra mim trabalhar com milhas. Esse daqui são de fáceis aprovações Que vocês podem usar pra invertir no negócio de vocês. Eu quero só achar qual é a folha Que tá pra mim tentar mostrar aqui pra vocês, eu acho aqui. Pra gente encerrar o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Olha, ele é bem... Ele já tá bem maior... Bem maior... O meu... O meu... As minhas... Eu já vi cartões, ó. São bem... São bem mais cartões, né? E aí, esse daqui tá só o nome dos primeiros que eu consegui. E tem uma folha que ela mostra os meus limites E tudo mais. Mas eu não tô achando aqui. Esse eu já tirei. Né? Mas é isso. Então, é muito importante você organizar, tá? Organizar os seus cartões de créditos. As datas de vencimento. Faz datas de vencimento diferentes, tá bom? E vambora trabalhar que você vai só lucrar. É saber investir o dinheiro, tá? É saber trabalhar. Pedi a Deus que lhe dê sabedoria pra administrar. Acho que eu fiz esse... Por os outros heróis de outro caderno. Saber administrar. Ter sabedoria pra administrar, né? Eu sempre falo aqui da parábola dos talentos, né? Aquele que ficou com medo e escondeu, até o que ele tinha foi tirado e foi dado porque foi aplicado mais. Então, é... Quem ainda não tivesse dado, pelo menos, ao banqueiro, né? Pra que viesse com juros. Mas não. Então, assim, quando você multiplica algum valor, seja com mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Dobra o valor, triplica o valor. É muito abençoado a sua atitude. Então, abençoe a sua atitude. Planeje. Apresente, certo? Apresente os seus cartões de crédito, né? Apresente a Deus, Senhor. Que esses cartões, eles sejam ferramentas de bênçãos na minha vida, certo? Que esses cartões, eles venham me ajudar a crescer. Que eu venha saber administrar cada um deles, tá? Então, você vai, né? Ter a vitória em suas mãos com esses cartões, sim. Certo? Você vai poder transformar em bênção, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link do curso, o link dos cartões pra vocês. Espero que vocês tenham matado a saudade. Quem tava com saudade? Vou tirar uma foto aqui. Sorriso aqui pra vocês. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo e tchau!